E aí E aí E aí E aí Agora sim né Fazer o que hoje E aí É mas pedalar para fazer o que tá indo para onde Eu tô indo comprar Meu suco Teu suco é? Vai ficar forte é? Porque eu vou correr mais O pessoal pode ir com você? Pode Vamos levar o pessoal junto né Vamos Ficar forte Então pode sim Lá vai galera, essa mina vai descer Vamos lá atrás dela galera Vamos lá atrás dela Vai pra lá Sabrino, tu vai pra onde? Vai pra lá, tu tá indo pra onde? Eita, Sabrino não vai conseguir subir a ladeira não Pedalando não E tu vai conseguir? Eu consigo Minha bicicleta é de marcha Tá pra conseguir Bora? Bora Sabrino a galera acabou de subir a ladeira aqui ó Oi Sabrino Bora Bora vai Ana Bora Saladeira cansa né Sabrino Olha o pinhoque Bora vai 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 Só tá pesando pra tu Ver se tô fazendo isso Sobe, sobe, sobe Vai Vamos lá Vamos lá galera Sabrino vai comprar o suco dela A gente vai lá gravar isso aí Dali Sabrino, dali Parar aí na esquina Vê se sai do meio da rua É É É Devagar a freia não Devagar a freia não Pera aí bicho Pera aí bicho Para aí que a gente tem que esperar amanhã cedo Mas para aí na esquina Tá uma paradinha né Cansada e tal Galera Sabrino a corre viu Sabrino a corre Eu dei um vacilo aqui Ela abriu na carreira É a cachorrinha ó Vai Pedala Não caia não Não caia não Você caiu o pessoal vai ver Lá vai Sabrino a galera Sabrino ela não para Ela não para Desenrolada Tem que andar Sabrino nas pontas Tu anda muito no meio da rua Tem que sempre andar numa linha reta Olha tua mãe lá na frente Tá vendo Tá vendo A gente era para botar uma buzina nessa tua bicicleta não era A minha tinha A minha tinha Tá lá em casa ela Anda aqui embaixo não anda em cima não Dá para Dá para a tua buzina colocar ali Dá É só comprar uma bateria Aí pronto só Aí bota ela na bicicleta Aí pronto Aí fica uma buzina na sirene Aqui Tem que colocar o Como é? Só pensei eu comprar uma bateria Uma bateria Aquelas bateria quadradinha Aqui bota aí em controle remoto Não é pilha não é bateria Baratinha uns oito reais Para aí Placa de par Galera Pare Tem que parar Vai olhar para o lado Não vem carro através Vai Vamos parar lá embaixo aquele pé de árvore ali Pé de árvore grandão aí Nesse carro branco aí Eita galera Sobe na calçadra para poder subir Nós vamos para o outro lado aqui ó O outro lado aqui é melhor Chega para cá Esperar um pouquinho a sombra né Esfriar o corpo e tal Esperar aqui mamãe Sabina segue Vai para onde? Sabina é direto Tu está indo para onde? Direto é? É Olha aí ó Sempre pedalando perto da calçada sabe Não é assim O dia que você está indo aí ó E não ficar andando no meio da rua Sobe na calçada aqui ó Fazer uma trilhazinha Uma trilhazinha desenrolada Cuidado devagar Senão empina e pronto Chama Olha aí Olha o cachorrão sabe Não é o cachorrão Cadê? Olha aqui na casa Ali é na outra Na outra que está lavando É um cachorro bem grandão Bora você mora? Cadê? É um macho Bora É grandão Ué Eita cara misturada né olha para a esquerda para ver se vem carro sabrina sabrina não cansa não viu galera sabrina não cansa não vai chama e andando perto dos carros aqui e vai perto dos carros sabrina não na rua sabrina por tudo aqui sabrina ó direto tu não sabe onde tu tá não é não tá indo bom preço na feira não para aí nessa árvore aí ó descansar um pouquinho é melhor ficar desse lado sabe a gente tem que andar na mão da gente que tá andando na contramão a mão da gente é essa banhada é tranquilo para aí para aí sabrina desenrolada é direto lá na frente e aí e vai para perto de amanhã vai atravessar com ela e aí e aí vai vai devagar espera a mãe Selma tá indo se embora e deixar ela só o carro aí ó e aí não cansa não é e agora vai comprar e bora lá né e aí sabe não quer comprar o que aqui vai dar energia para pedalar né onde é que fica sabe onde é que fica a Brininha sim galera aventureira ela sai de casa para comprar um energético dela de bicicleta não é vamos lá acho que é para cá pela esquerda Sabina voltando aqui por aqui ó Sabina tá cheio de bebida aqui ó vai andando vai andando aqui tem um monte energético aqui ó eu acho que é aqui mas parece que não tem e agora vamos andando mais para frente para ver se tem ali mas era aqui mesmo e aí e ela é volta energético ela agora na manhã já corra na manhã já que o copo de Guaraná é bom também bora vamos lá e aí está aqui é bom esse do copo já tomou dele lá em casa lembra não e aí e aí é muita energia para você você já tem muita energia tem que ser aquele lá e aí e aí e aí e aí e aí e bora levar não aquela ali vai bora embora o e aí então eu saí hoje comprou meu ela já que cru para a folga que não tinha mas eu comprei eu que era muito gostoso, você então não sai, se inscreve no canal, assista não esqueça de baixar um beijinho, tchau